Então, amigo, passando aí hoje, né, dar os pesares aí pros amigos, familiares aí de céu azul, né, onde o vô do mesmo moleque, né, veio a falecer nessa madrugada, né, já tava com setenta e poucos anos e, infelizmente, né, não tá mais nessa caminhada com a gente, né. Então, é de se pensar que a vida, ela não nos pertence propriamente nossa, né, pois nós nascemos, temos um propósito aqui, na terra, do qual nós seguimos, lutamos, buscamos os nossos sonhos. E nessa caminhada, muitas vezes, a gente se despede mais cedo, né, ou outros mais tarde. E eu penso assim comigo, que a vida nossa der a pertencer a um ser supremo, um ser maior, um chamão de Deus, né, que nos coloca nessa terra. Então, a gente tem um tempo, né, e a gente não sabe a extensão desse tempo. Muitas vezes, a gente tem uma caminhada curta, muitas vezes, uma caminhada longa, mas se percebe que, nesse tempo que a gente está na terra, né, esse tempo pertence a Deus, e não a nós, né, pois a gente nunca sabe a hora que a gente vai se despedir. Sabemos, muitas vezes, a hora de chegar, né, mas não sabemos quando nós vamos embora. E o mais importante disso, que nessa despedida da gente, a gente sempre deixa sementes, né, sementes de sabedoria, sementes de amizade, né, saudades, né, mas faz parte de um plano que a gente não sabe qual o objetivo principal desse plano. A gente só desconfia ou muitos acreditam que esse plano é uma obra de Deus, pois a vida não pertence, assim, exclusivamente a nós, se nós formos pensar sobre isso. Porque, de repente, nós nascemos, crescemos, vivemos, corremos atrás dos nossos sonhos, corremos atrás de muitas percas, muitos ganhos, e, de repente, sem marcar a hora, o dia, o mês, o ano, a gente se despede e vai embora. E nessa despedida, a gente deixa muita saudade, né, muitas lágrimas, né, mas faz parte do coração humano, faz parte do ser humano sentir essas emoções, né, porque faz parte do dia a dia, do convívio, da convivência, né, anos entre anos, é vivendo com aquela pessoa e, de repente, essa pessoa vai-se embora. E a gente passa por aquele momento de tristeza, né, mas, nesses momentos, a gente tem que se pegar com Deus, né, e não se questionar tanto quanto a despedida dessas pessoas que vão para outro plano. porque, se a gente for pensar bem, é, só há uma forma de, de, tentar compreender isso. Um plano de Deus que não se sabe como explicar que coloca os seres humanos na Terra. E aqui nessa Terra nós vivemos às vezes atripulados, às vezes com muitas dificuldades para se entender, até mesmo a nós mesmos, ou muitas vezes passamos por certas privações, passamos por dores, passamos por sofrimentos, e muitas vezes também acamados ou doentes, né, e vai se encaixando até chegar ao ponto que a gente tem que subir, passar para outra dimensão, para outra Terra, para outro lugar, que ninguém sabe explicar para onde, né, mas, se formos pensar, né, de uma forma mais, assim, buscando um objetivo para isso, só uma explicação, é um plano de Deus para as pessoas que às vezes chegam tão cedo e vão rápido, né, e há outras que demoram muitos anos, tal, e chega o horário, né, de se despedirem da gente, mas nisso a gente sempre há de ter aquela lembrança daquelas pessoas que fizeram o bem, né, que plantaram uma semente do bem, que fizeram diferença aqui na Terra, e são muitas pessoas que hoje já não estão mais com a gente, conosco, mas que de uma forma alegraram muitos momentos aqui na Terra, né, de pessoas que tinham uma boa convivência, pessoas que saberam, souberam perdoar, pessoas que estimularam a nossa caminhada, pessoas que sempre foram assim, bacanas, pessoas que se doaram, né, para ajudar o próximo, se doaram para levar uma palavra amiga, se doaram para dar um conselho, então, hoje são essas minhas palavras aí, para a família Euscheixen, aí de céu azul, né, cujo vô, é vô dos meus moleques, e não foi só um vô para os meus moleques, foi como um pai, porque os moleques gostam muito desse senhor, o seu Júlio, né, que hoje está sendo velado aí em céu azul, então, são essas minhas palavras aí para a família, né, que muita força nessa hora, né, e deixa que o plano de Deus aconteça, né, porque tudo faz parte dessa, desse, desse, desse momento da gente refletir agora o que somos nós aqui na terra diante dos dias e das horas, o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer e qual o sentido de tudo isso, eu acho que a única resposta que eu tenho, acho que é isso, a vida não nos pertence, a vida pertence a Deus, e assim como ele nos trouxe, a hora que chegou o momento da gente partir, a gente vai partir, então, é, muitas vezes deixamos lágrimas, né, quando vamos, mas esses que choram, um dia vão partir, outros vão chorar também, né, mas acho que a compreensão maior de tudo isso é buscarmos, né, nesses momentos, o entendimento para com Deus, né, e deixar fluir e deixar acontecer, então, é, minhas palavras que eu tenho para a família Xeixi, né, uma família muito bacana, muito acolhedora, né, eu sempre respeitei muito e respeito, então, essas são minhas palavras, vou tentar deixar uma canção aqui, né, vamos ver se sai, mas é um momento, assim, especialmente para essa querida família que muita gente ama. é de sonho de pó o destino de um só feito eu perdido em pensamento sobre meu cavalo é de lá de aparecida ilumina-me na escura e funda trem da minha vida O meu pai foi peão me amar solidão meus irmãos perderam-se na vida custas de aventura descasei descasei de uma escura e funda de uma escura e funda ilumina-me na escura e funda trem da minha vida me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir pra pedir de romaria prece e paz aos desaventos como eu não sei rezar só queria mostrar meu olhar meu olhar meu olhar meu olhar meu olhar sou o caipira pirapora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda trem da minha vida sou o caipira pirapora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda trem da minha vida isso aí, gente um abração aí pro pessoal aí do céu azul aí dos exeixem os neves que estão aí também e vamos que vamos